Mais um homicídio foi registrado em governador Valadares. Dessa vez, na noite dessa quarta-feira no bairro Atalai, aí está a vítima. O corpo foi encontrado pelos militares após uma denúncia anônima. A vítima, um homem de 44 anos, gente, como é que foi? Ele foi morto a pauladas. A vítima foi identificada como Jailson Torrentes, de 44 anos. O homem foi encontrado sem vida, próximo a lixos e galhos de árvores, na noite desta quarta-feira. O crime foi registrado no bairro Atalai, em governador Valadares. O que nos foi repassado pela perícia é que, em princípio, se trata de uma agressão com pauladas na cabeça. Não sabemos o motivo e é isso que nós temos até o momento. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que Jailson foi agredido na cabeça. O pedaço de madeira utilizado durante a ação criminosa foi apreendido. Testemunhas disseram que o homem estaria cometendo furtos na região. Nós sabemos que já foram vistos rodando por aqui, mas estamos tentando saber quem são os companheiros dele. É, aí cabe a investigação agora apurar do que se trata. É mais um homicídio aqui na nossa região. E com crueldade, morto a paulada. E quando chega na informação, chega para a polícia essas questões envolvidas a furtos, ninguém tem o direito de tentar contra a vida do outro. A gente vai praticar a autotela, não pode. Isso é proibido aí. Está sabendo que a pessoa está cometendo furtos? Chama a polícia. É, para tomar uma medida concluída. Agora você vai acabar com a vida da pessoa por causa disso aí? Ah, é estranho isso, né? Vamos aguardar uma apuração aí. Vamos aguardar.